E salve aos seres humanos, aqui quem fala é o William, Games35 e eu tô trazendo aqui o download da nova versão do MCB que é a 1.11.0.8 Eu acho que essa versão aqui ela não trouxe nada de novo né, mas sempre vou ter seu Minecraft atualizado Eu acho que teve umas correções de bugs e eu acho que o Minecraft tá rodando mais liso aí Mas bom, baixem aí, vejam o que vocês acham e fui!